São Paulo Metrô São Bento O Ponte Começando com poucos Como quase tudo que começa E hoje Fazendo parte da imprensa E muitos outros que fizeram Na São Bento Em tempo do Rit-Hop Pode acreditar, Tielo Morte Vinham de lá e de cá Gente de todo lugar Por ali Uns para dançar Outros para conferir Ou curtir Anos 80 e 100 Ninguém não lembra da São Bento A lenda da minha Ou da sua presença Lembra a energia Querendo explodir Quanta vontade De queremos dançar Por ali Superando limites e dores Sonhadores Várias nafras e cores Tipo eu e você Muita gente de valor Aluno, professor Gente que aprendeu por ali E também ensinou Que não mediam esforços Tratando de dança Nem a falta de dinheiro Nem mesmo a distância Sem box P-box Com box Rap Break, Pilatino Electric, Funk Fresh Muito som Muito yeah Muito yo Batidas na lata de lixo E o grito Ho Jay Salbento São Bento Lembranças de um tempo Em que a São Bento Era São Bento Sinônimo de um tempo Um tempo Diferente Salbento Lembranças de um tempo Em que a São Bento Era São Bento Sinônimo de um tempo Um tempo Um divertido Carra, disposição, coragem, paixão, pouca informação Mas pode crer com muito amor pela dança, meu irmão Mas cada um com seu jeito, qualidades, perfeitos, acertos ou erros Buscando um movimento perfeito, se esquivando do laço Além do fracasso, passo a passo, tempo e espaço A escola, meu caro, sem fama, sem grana, sem drama, sem lama Marcado pra sempre é São Beto, eu e você, e a dança Tudo um reflexo dos filmes Eclipse Flash, dance, break, dance, beat, switch Deliver, boys, Barry, rock, chic Gratis, Knight, Michael Jackson, Lionel Rich Não ficou no esquecimento em nós Me lembro bem daquele tempo, B-Boys Big girls, DJs, MCs, grafiteiros, muita gente colava ali A gente se lembra, tem muito respeito Aos humanos que se foram nossos sentimentos O hip-hop que gostamos, não caiu no esquecimento Yeah! São Beto Lembranças de um tempo em que a São Beto era São Beto Sinônimo de um tempo, um tempo diferente São Beto Lembranças de um tempo em que a São Beto era São Beto Sinônimo de um tempo, um tempo diferente Como o hino, Big Street da minha vida Fez um filme Lembro quando comecei a dançar Me salvara, São Beto era o lugar Para se encontrar, para treinar Levar a serra, se formar Verdadeiro dançamento de rua Hip-hop, talento e cultura Nessa alegria, muita gente se envolveu A prova tá aí, sobreviveu Não morreu, não é direito seu Pegaram a bandeira, levar pra onde quiser Mostrar a cultura como é São Beto era o lugar O disco Era assim, ainda é Na memória de quem fica Pode botar fé Assim é que é De sangue, corpo e alma Hip-hop na beia não falta O preço São Beto Fiz história no Brasil É a liga E sugiro várias Crius Backspin, Street Warrior Crazy Crius Nação Zulu Jabacara Breakers Fantas de Força São Beto Lembranças de Um tempo em que A São Beto Era São Beto Sinônimo de Um tempo Um tempo Diferente São Beto Lembranças de Um tempo em que A São Beto Era São Beto Sinônimo de Um tempo Um tempo Diferente São Beto Não sai das nossas lembranças Essa música é dedicada A todos aqueles Que curtiram aquela época E a toda a galera Da nova escola São Beto São Beto São Beto Lembranças de Um tempo em que A São Beto Era São Beto Sinônimo de Um tempo Um tempo Diferente Vamos começar A nossa rock Mas era uma coisa Tão forte Que chegava A gente ficar No meio da noite Treinando No meio da rua Pra chegar Na São Beto Mostrar Mostrar Ou desculpe Dinâmicos Fantastic Four Mais uma vez na ativa Mandando uma ideia positiva Vou cantar agora e explicar que é real Que parece até normal e na verdade não é legal Vamos falar sobre gente que vive aqui no mundo E sobre como mudam de segundo a segundo E vocês vão nos escutar Tá Vão nos dar razão Quando perceberem que ao seu lado tem um montão de pessoas que desfaz Do que você faz Tirando conclusões apressadas Demais Não querem nem saber o quanto te querem Não sabem que o que vai também volta Esquecem Mas o que eles não sabem é que isto só atrapalha Complica a própria vida Só lhe cometem falhas A verdade é que na vida ninguém deve se esquecer Que a maldade no final não vai prevalecer Querem que querem que querem que querem te zoar Mas Deus não vai deixar Você é uma joia muito preciosa Saiba agora o valor que tem Este mundo que vivemos é um jogo de interesse Onde males existentes estão sempre presentes Invejas, fofocas, egoísmo Provocam várias confusões e que poucos se importam E criticam, mas não apontam a solução Os seus espelhos se baseiam na antirrazão Aí eu pergunto, querem ajudar você? Ou são pessoas que apenas querem te perder? Só falam e aumentam coisas que não tem sentido Complica tantas vidas e famílias com absurdos Pessoas desse tipo para nós não valem nada De frente são amigos que gostam que são patas Pelas suas costas muitos deles falam mal Mas quando você chega tudo bem tudo normal Tenho muitos amigos mas não posso vacilar Pois talvez queiram, queiram, me apropelar Minha tudo bons deles não vou duvidar Só que aparecem outros que querem tudo estragar Conta isso tudo bem, eu vou mais é evitar O que não importa agora é este rap aqui cantar E falam o que quer é, dizem o que não é Sonhos destruídos, raciocínio confundido Cuidado com a sugestão tipo veneno Veneno Conserve tua autoestima sem medo Sem medo A nossa vida e a de outros é como um sopro Nosso momento oportuno pode ser outro Muito melhor e o momento é agora Querem que querem que querem, querem te zoar Mas Deus não vai deixar Você é uma joia, muito preciosa Saiba agora o valor que tens E sim, mim, no palco, jam Jello, pin, nas picapes Branco, pele Esse é o nosso nome, problemas é o dilema Lutar contra os falsos, vencer todas as barreiras E como eu aprendi ouvindo uma vez O que agora neste rap falam pra vocês Ninguém é tão perfeito Que nunca tem errado Ninguém é tão valente Que não tenha se acovardado Ninguém nasceu sabendo Para não ter estudado Ninguém é tão negativo Para nunca ter tentado E todo homem tem que Chegar a algum lugar Ele não pode desistir Ele tem aqui que tá Pode crer Sem nunca perder O amor próprio Ninguém vai conhecer A doçura da vida Sem nunca ter provado A amargura sofrida E todo homem passa Por bons e maus momentos Mas Deus é seu amigo E este é seu contemplo E ele tem aqui lutar Ele não pode desistir Muitas vezes vai chorar Muitas vezes vai cair Não sei se é inveja Que eles agem dessa forma Esse tipo de gente Geralmente são fofocas Vem adeus amigo Em tudo que você faz Ele pode te dar paz Um sorriso muito mais Embora tenha os loucos Nem sempre querem um bem Nesta vida vai e vem Lembre-se quem quer correr Sem medo Sem mágoas Vamos superar No dia da virada Irão se lamentar Ou se lembrarão Do que Aqui cantamos E verão que tem sentido O que falar Este é o recado do DINAMICOS Este é o recado do DINAMICOS Este é o recado do DINAMICOS 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 Você é uma joia Muito preciosa Saiba agora O valor que tem Você é uma joia Muito preciosa Saiba agora O valor que tem Para Jesus Para Jesus também DINAMICOS 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 Obrigado.